Olá! Ava da kus gibi, uçarım sevginde Ayaklarım kesildi, yak seni görginde Ayaklarım kesildi, yak seni görginde Sargoş, sargoşum ben Uçarım sevginde Bir tanesi yaraya menem etiyen Bir tanesi yaraya menem etiyen Uykuma gelirsin, gecemiz bitmesin Forazlara söyledim, erkende bekleysin Forazlara söyledim, erkende bekleysin Sargoş, sargoşum ben Uçarım sevginde Bir tanesi yaraya menem etiyen Bir tanesi yaraya menem etiyen Sargoş, sargoşum ben Uçarım sevginde Bir tanesi yaraya menem etiyen Bir tanesi yaraya menem etiyen Ciao, Sancho Ciao, Sancho Bir tanesi yaraya menem etiyen 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 Amém. Alá, 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 alá. Alá, 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 alá. Alá, 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 alá. Alá, 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 alá. Amém. 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 Détis-mastirin. C'est cool. C'est ce que vous avez besoin. C'est trois, donc vous pouvez encore vous aimer. Je voulais vous dire, c'est quoi... ...en ce qu'il vous a fait. C'est la première photo. C'est la première photo. C'est la première photo. C'est la première photo. Je ne l'a pas aimé. C'est la première photo. C'est la première photo. C'est la première photo. C'est ça, on va en pal Ques. Le, c'est l'a pas aimé. C'est la première photo avec l'aie tendance a verkle. C'est la première photo avec l'aie en tête. C'est la ETF. C'est la table sur la usted. Anne travelled. C'est la première elle se passe. C'est la première et celle avec la finesse. Ela é da Nica. Ela é uma bonita, que ela é um homem. Ela é bom. Ela é muito legal. Muito. Você está gostando. Ela é uma tia muito legal. Ela precisa de uma tia. Você pode usar a tia. Eu estou com a tia. Olha só. Eu estou com a tia. Você está com a tia. O que é importante, para que ela seja saudável e saudável. Quando ela se tornou, ela se tornou. Nós lhe ajudamos. Nós vamos sempre ao lado. O que é eu? Quando eu morro, agora morreram. O que é? O que é? O que é? O que é? É o nosso presente. Ou seja, é o almas? Ou seja, é o dia? Nós esperamos o seu presente. Não falamos. Nós esperamos o nosso presente. É o passado. É o passado. É o passado. Você está feliz? Muito. Tchau. 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 Tchau.